Bom dia, esse é o nosso grupo, que é composto pela Tainá, por fim de notícia, pela Duda e pela Vitória. E a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes pontos dentro dos sociais da história do Brasil e ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. A atual bandeira de Minas Gerais foi desligada pelos Inconfidentes e o vermelho faz referência ao Círculo das Revoluções com a homenagem ao fim de Tiradentes e a expressão de libertas, quais será também, se traduzida no latim, significa liberdade e educativa. As principais causas dessa revolução foram a exploração política e econômica por parte de Portugal, a derrama que consistia em você dar 20% de todo o ouro que você achava nas minas para coroa e se você não desce, eles iam na sua casa e pegavam todos os seus bens até cumprir esse valor que você devia, e a proibição de manufatura no Brasil. Os principais objetivos dessa revolução eram a independência do Brasil, implantar uma república no país, a liberação da manufatura e a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, atual ouro-mento. A confissão dele, que teve valor que a população brasileira não foi para a liberdade de uma pessoa e levar o português. Essa revolução, para a famosa, se não existisse o máximo de casa, e a residência máxima do país do país. Tiradentes foi um importante confidente, ele foi condenado à forca. Algumas curiosidades são que, quando a cabeça do Tiradentes foi exposta no primeiro dia, ela foi furtada pelo seu paradeiro desconhecido até os dias atuais. A casa de Tiradentes foi arrasada e ela teve o seu terreno salgado para que nada crescesse ali. E também, a autoridade declarou infantes aos seus descendentes. Ao contrário que eu nos penso, o Tiradentes não tinha barba e nem cabelos grandes, porque o máximo que o exército português permitia era um descreto bigode. É isso.